E mesmo quando você não tá preparado, você se vê diante de uma coisa dessa, uma guerra, ou uma guerra contra outro país, ou contra uma doença, que aí você fala, cara, o que eu vou fazer? Vou me cercar das pessoas certas. E vou unir o povo. Vou unir o povo. Cara, e vai todo mundo sair fortalecido. E eu vejo que o Bolsonaro, antes de mais nada, eu não tô nem julgando se ele é bom ou mal, porque pra mim, eu até queria te perguntar isso, me parece ser uma pessoa má, uma pessoa ruim mesmo, que não liga mesmo pras pessoas, porque a pessoa que tem um mínimo de cuidado com o outro, de não pensar só na família dele ou nos deles, ia se sensibilizar, e eu não vi em nenhum momento ele se sensibilizando com a situação mundial. Mundial, não é só aqui. Então, ele tinha toda a chance de sair muito fortalecido. E não foi falta de avisar. Exatamente. Ele ia ser reeleito muito fácil. Se ele chegasse e falasse, galera, vamos ter que parar, a economia vai não sei o que, cara, porque aconteceu isso, mas estamos todo mundo junto. E aí eu vejo ele fazendo totalmente o contrário. Mas como eu tô de fora, seria injusto eu falar isso sem perguntar a sua visão lá de dentro. Eu queria tentar fazer uma linha temporal, porque eu tô aqui fora, eu fui um dos caras mais afetados, porque eu sou da classe artística, trabalho com aglomeração e caiu uns 60 shows. Foi o primeiro a fechar e tá sendo o último a abrir. E vai ser o último. Então, eu vi assim, sério mesmo, de conhecidos, dois suicidaram e muita gente em depressão. Porque eu ainda tenho um nome, uma carreira que eu consegui fazer outras coisas. E gente que não conseguiu, que fechou e tal. Então, eu vejo o seguinte, vamos voltar lá. Eu tô falando isso de, eu acho que começaram a cair os shows em março, posso estar errado. Logo depois do carnaval. Mas como que foi? Em dezembro as que começaram a falar sobre? Não, isso aí começou assim. A China, quando foi em janeiro de 2020, ela chegou e falou assim, ó, começou a dar uns casos de pneumonia aqui na cidade de Wuhan. Foi a primeira vez na vida que eu escutei que existia uma cidade chamada Wuhan. Eu também não conhecia. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Bom, São Paulo, cara. É um Wuhan. E é um vírus novo, coronavírus. Só falou isso. Aí vai a Organização Mundial de Saúde, vai lá pra ver qual é a coisa e tal. No final de janeiro, eles falaram, olha, é uma tragédia, nós vamos fazer um hospital. Não sei se você lembra, botava na televisão umas máquinas construindo hospital na China em Wuhan. Vamos fazer um bloqueio dessa região. Isso já entrou em fevereiro. É porque eu tenho uma lembrança de dezembro e não se falava nada. E aqui não tinha nada. Não, em dezembro ninguém falava nada disso no mundo. Mas só que a China não falou assim, ó, Pequim, que é aqui do lado, tem 26 milhões de habitantes. Pô, não teve número de Pequim. Quantas cidades deve ter a China de 4, de 5, de 6, de 7 milhões de habitantes? E aí se imagina o que estava controlado lá naquilo. Como já teve dois ou três vírus que surgiram e ficaram lá, começou e acabou lá, MERS, SARS. Então, pô, o pessoal falou, é mais um vírus pesado, vamos chamar assim. Quando cheguei, tanto que eu conversava com os outros países e o pessoal, não, então vamos. E a Organização Mundial da Saúde falou assim, não, é um problema da China e um alerta internacional. Não falou que era uma emergência. Depois de um tempo eles falaram, não, é uma emergência internacional, vai passar para o mundo. Aí caiu o sistema de saúde do Irã. Aí o pessoal falou, pô, mas o Irã está sob boicote e tal. Quando caiu o sistema de saúde da Itália, aí o mundo olhou e falou, não, peraí, o sistema de saúde da Itália não é um sistema fraco. Aí foi indo, cara. Aí foi caindo França, Inglaterra, capotou, Alemanha. E os Estados Unidos lá, o Trump falando que não, isso não é nada, é uma gripezinha. Não vamos estressar com isso. O Bolsonaro entrou na do Trump, os dois saíram com a caixinha de cloroquina. Isso a gente está falando de fevereiro ainda. Carnaval aqui. Vida normal, vida que segue. Nenhum caso. Nenhum caso. Aí quando foi final de fevereiro, começo de março, primeiro caso no Brasil. Aqui em São Paulo, de um paulista que estava na Itália. Ele volta, chega numa sexta-feira, no domingo ele faz um almoço com a família e segunda-feira ele vai no Einstein. Uma doença que entrou pelos ricos. Uma das primeiras doenças infecciosas que não foi dos pobres, da periferia para cá. Ela foi dos ricos para lá. Tanto que no começo só dava Einstein, cílio libanês. Quando eu vi cair esses sistemas todos e falei, cara, e quantos leitos que a gente precisa no SUS para o Brasil para dar conta? 15 mil. E não tinha respirador, não tinha máscara, não tinha vental. Porque o Brasil desindustrializou na área de saúde, foi tudo para a China. A China vende uma máscara, bota aqui para a gente a 4 centavos. Não vale a pena. Se você botar uma fábrica aqui, você vai vender a 12. Caramba. Não vai nem para competir. Só que o planeta Terra se ligou na China. Ela responde por 96% da produção mundial de máscara. Resultado, ela falou, fechei e não vou exportar, porque eu vou usar aqui dentro, o mundo inteiro. E o cara falou assim, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que se não tem a máscarazinha dali, você fala, bota de pano. Só que antigamente tinha aquelas lavanderias hospitalares. Acabou, porque todo mundo compra descartado, ninguém mais faz aquilo. Então, a gente ficou, o mundo ficou perigosamente. Aí, o cara que tivesse apendicite, ele ia chegar lá e ia falar, não tenho o equipamento, não tenho a roupa para vestir o médico para te operar. E não tinha respirador, não tinha monitor. Então, aquele período, a gente falava, segura para a gente economizar item para o nosso sistema de saúde não colapsar até a gente conseguir abastecer. Então, essa foi essa época que você falou, o começo dela. Eu ainda não tinha o número enorme de casos, mas a China ficou 47 dias sem vender um item. Nós chegamos na iniciativa privada e pública, somada as duas, chegar perto de zero. O que? Perto de zero. Coisas que teriam que vir de lá. Aí, chegou um pouquinho... Não tinha um segundo fornecedor, grande fornecedor, tipo índia, sei lá. E quando a China reabriu, os Estados Unidos entrou lá dentro com aqueles aviões dele e falou, é tudo meu. Entrava em Europa, fala, é tudo meu. E a gente pedalou. Aí, conseguimos, aí fomos abrindo os leites, foi indo, reativamos fábrica brasileira, que estava meio parada. Eu coloquei Brastemp, que faz geladeira. Você vai fazer respirador para fazer. Enfim, fizemos aquela corrida para poder arrumar. E foi nesse tempo que eu apresentava para o presidente sistematicamente. Falava, ó, olha o estrago que fez aqui. Aí, ele acreditava que os Estados Unidos... Você ficou assustado na Itália, você já ficou assustado? É, ali eu falei, cara... Aí você já acendeu uma luz... E aí tinha um pessoal que o pessoal chama de negacionista ou fake. Eles começaram a criar teorias. Tinha uma que era assim, não, esse vírus só rola em país frio. Aqui é calor, não vai. O vírus não aguenta no trópico. E eu falava, mas a gente não pode acreditar nisso até isso acontecer. A gente tem que se preparar para o pior. Se não acontecer, ótimo. Acabou que o vírus fez um estrago em Manaus, em Cuiabá, cidades mais quentes daqui todas. O vírus não estava nem aí com o calor. E aí eles começaram a entrar numa coisa assim... Num falso dilema. Pô, entre economia e saúde, eu vou ficar com a economia. Não é assim que a banda toca. Se você está na sua casa lá, sei lá, moram cinco, seis pessoas. Se três tiverem uma doença que você não sabe o que é, um morre. A família não vai trabalhar, não vai na escola. Ela vai primeiro resolver essa coisa de viver ou morrer. muito dramática, né? Aí eu levei para o presidente. Falei, ó, não embarca nesse papo que esse pessoal está falando que é gripezinha, não. Porque é uma pneumonia grave. Eu acho que ele... Porque no começo estava só que era de velho, né? Só que os velhos vão morrer. Aí caiu o sistema de saúde de Nova York. Aí eu acho que o Trump caiu a ficha e falou, não, aqui eu vou entregar para o cara da saúde, para o Foster. Caiu Califórnia, caiu Flórida. Aí veio caindo. Aí a gente conseguiu colocar os aparelhos e abrir os leitos Brasil afora. Para as pessoas terem uma oportunidade de lutar pela vida. Que esse foi o principal. Aí eu saí, eu deixei o Ministério, porque ele queria que a gente não não recomendasse aquela coisa do distanciamento, para segurar. ele achava que tinha que deixar o povão ir. E ele achava que se as pessoas fossem pegando, que era só uma gripe, que as pessoas iam ter uma imunidade de rebanho. Quando a gente fala, ó, todo mundo pegou, igual uma gripe. Mas quem aconselhava ele sobre isso? Esse que é o problema. Ele quis acreditar num gabinete paralelo. Ele montou uma turma ali do lado. Mas tinha médicos? O cara que entra, dá Google. Sei, sei. E aí começa. Ah, no Google você vai achar isso. É, aí começa. Você vai achar fake news. Aí eles empreenderam aquilo, né? Botaram a cloroquina, toma isso. Então a cloroquina entra quando? Nessa época, porque é política a decisão. Porque se você falar assim, ó, cara, eu quero que abre tudo. Aí a população fala, pô, mas você não vai... E a saúde? Ele tinha que dar alguma coisa na saúde. Ele falou, ó, toma cloroquina. Mesmo que não tivesse evidência científica nenhuma. Toma cloroquina que resolve. Aí começou. Aí foi uma sequência. Aí eles erraram na vacina. Pô, se você fizer uma pergunta pra pessoal aí do ensino fundamental, falando de educação, como é que a humanidade combatia bactéria? O cara vai falar antibiótico. É a resposta. Letra C, hein? Como é que a humanidade combatia doença vírus? Vacina. Letra A. Pô, nós combatemos polio, difteria. A única doença que foi exterminada do mundo foi varíola com vacina. E essas vacinas começaram a ser feitas no século XIX, passando o século XX inteiro. Minha mãe nunca perguntou do que ela era feita, qual era o laboratório. Me levava lá e me vacinava. Por isso que eu tô aqui. não tenho as sequelas de polio, essas coisas. E o brasileiro aprendeu a se vacinar. O Brasil vacina bem. E era óbvio que a saída dessa pandemia mais rápida era a vacina. Porque uma substância nova, até você achar um remédio, é muito... Você tem que achar uma planta e isolar a substância. É muito difícil. Agora que estão começando os primeiros remédios a aparecer. mas a vacina não. O mundo acelerou, fez rápido. Não é ainda o ideal. Elas têm... Elas ainda... O vírus dribla... A galera não sabe o quanto foi rápida essa vacina. Porque demora muito mais tempo. É porque ela só pode ser feita assim porque era uma emergência global e o mundo inteiro decidiu abreviar as fases de desenvolvimento. E também porque não era um pouco já baseada no que eles estavam fazendo para a Sars. Você já tinha. Você já tinha. Você vinha de um... Não é uma coisa que saiu do zero. Você tinha um conhecimento. Eles fizeram a mesma fórmula. Só que normalmente uma vacina é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Aí você libera. É. A humanidade falou, não, como é uma emergência, não vamos fazer fase 1, fase 2, fase 3 nós vamos liberar. Na fase 4, que é monitoramento de grande escala, a gente vai correr o risco junto. Porque senão teria sido uma catástrofe. E o Brasil demorou. E o Brasil demorou. E o Brasil demorou. E o Brasil demorou o risco junto. E o Brasil demorou. Abertura